Autoridades sacrificaram a morsa que atraiu multidões na Noruega. O animal de 600 quilos ficou popular nas últimas semanas, depois de começar a subir em pequenos barcos e chamar a atenção de turistas. Segundo a chefe da diretoria de pesca do país, a decisão de abater a morsa foi tomada com base em uma avaliação global da ameaça que o animal representava para as pessoas. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop, natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. É só que o Candidês está no ar.